Depois de quase dois meses, o setor de esterilização do Hospital Municipal Raul Sertã volta a funcionar e as cirurgias serão remarcadas. Em abril deste ano, a Central de Esterilização do Hospital Raul Sertã foi interditada pela Vigilância Sanitária Estadual, devido às mais condições que o local apresentava. Desde 2013, existe uma ocorrência para adequação do setor e nesta terça-feira, o funcionamento da ala foi liberado após uma vistoria feita por técnicos do Estado. Paredes morfadas, reboco caindo, infiltrações no teto. Então, o fechamento foi feito mais por uma questão de estrutura, mas outros aspectos foram observados e, a partir daí, nós começamos a trabalhar em cima desses aspectos para poder efetivamente chegar, na última terça-feira, a autorização da reabertura da nossa Central de Esterilização. Foram trocados pisos, pinturas das paredes e instalados novos aparelhos, inclusive de ar-condicionado. Este que é essencial para garantir a qualidade dos produtos utilizados no hospital e também para os funcionários, que chegaram a trabalhar em salas que marcavam 50 graus. Hoje, nós já temos um fluxograma, um fluxo desse material contínuo e que ele entra por uma área, ele caminha dentro do centro ou da Central de Esterilização de forma com que não cruze em nenhum momento o material sujo com o material limpo. E, assim, o que isso influencia diretamente? Isso influencia na qualidade desse material. Hoje, a gente pode garantir com mais firmeza, mais propriedade, que esse material está mais adequado para ser utilizado nos pacientes. Um benefício para os serviços prestados e também para a qualidade de vida de quem trabalha no local. Dentro da reforma, a gente solicitou alguns outros itens que são fundamentais também para a segurança do trabalho, segurança do trabalhador, do funcionário que está aqui, que são os equipamentos de proteção individual, que antes a gente tinha, mas a gente não tinha todos de forma adequada. Então, a gente está pleiteando isso de forma com que a gente possa garantir também ao funcionário que ele não sofra nenhum risco durante o seu processo de trabalho. O diretor afirma que o êxito da reabertura da Central é de toda a equipe do hospital e a preocupação é agilizar as cirurgias que estão em espera. Voltar à normalidade nas nossas cirurgias, né? Nós estamos fazendo os mapas cirúrgicos para que a gente possa efetivamente estar atendendo a nossa população que hoje está internada aqui, aguardando ansiosamente pelas cirurgias, tá? E poder voltar à normalidade dos atendimentos, inclusive podendo dar um suporte aos nossos municípios apoiados. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.